Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde já de cara vamos repercutir a situação do atacante Lucas Diório, argentino de 27 anos de idade, que atua como centroavante e estaria na mira do Cruzeiro para a temporada de 2024. Uma informação que foi antecipada nesta tarde pelo jornalista André Irmã. E a gente vai até trazer agora aqui para vocês a informação de que o Cruzeiro e o Vasco procuraram informações para tentar a contratação do jogador. O que significa? Absolutamente nada. O Cruzeiro dispara para todos os lados. O Cruzeiro sempre está buscando oportunidades de mercado. Consultar, buscar informações sobre o jogador não significa que há uma negociação avançada para que isso aconteça. E eu vou até colocar na tela para vocês o comentário da galera do programa Os Donos da Bola. Só que antes, família, eu vou ter que colocar aqui os números do jogador porque a galera lá do programa não especificou os números do atleta. Só para você ter ideia. Em 2019, ele pertencia ao Aldo Civil da Argentina, onde ele foi emprestado para a LDU do Equador. Fez 36 jogos e 16 gols. Lá depois, foi emprestado ao Serro Largo do Uruguai. Fazendo 13 jogos e 9 gols. Se destacando por lá, acabou sendo contratado de forma definitiva pelo Pachuca, que já de cara emprestou o atleta ao Everton do Chile, onde ele fez 22 jogos, 11 gols e 1 assistência. Depois, o Pachuca emprestou ele para o Leão Doméstico, onde ele fez 40 jogos, 13 gols e 3 assistências. O atleta voltou na última temporada ao Pachuca e fez 16 jogos e 2 gols na atual temporada. O atacante de 27 anos de idade pode ser uma recomendação do nosso treinador. E agora, família, eu vou colocar na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola falou sobre esta situação. Só que antes, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora, confira o que foi falado nesta tarde. Claro, a gente não sabe se realmente a notícia do super competente André Hernan. O Cruzeiro tem conversado no mercado com vários jogadores, feito sondagens e também, como havia trazido o Thiago, e eu também consegui ter acesso a essa mesma informação de que o Cruzeiro seguiria e seguirá buscando mais um camisa 9, além daqueles que já tem hoje no elenco. Então, é mais uma opção voltada para o mercado argentino, jogador de 1,90m, 27 anos. Vejamos como essa questão com este atleta vai se desenrolar, com certeza também, no jogador que tem o conhecimento do técnico Nico Lacamonto. O Pedrão, te agrada? É o estilo que o Cruzeiro está buscando? É mais ou menos o Lacamonto tentando fazer os moldes dele? Você já fez uma pesquisa sobre esse atleta? Você que é muito estudioso. O que você pode passar para a gente a respeito dessa possível contratação do Cruzeiro aí, segundo o André Hernan? E o Vasco também está no páreo, tá? É importante a gente lembrar. A informação do André Hernan, ele coloca Vasco e Cruzeiro como interessados. Vasco ou o Inter, é todo mundo. O Inter não estava nessa não, não o Vasco e o Cruzeiro. Eu acho que o treinador do Cruzeiro está buscando jogadores com a mesma característica, até porque se o Dineno, em uma eventual possibilidade, tem uma contusão, ou então ele também possa não render aquilo que o Cruzeiro está esperando, está suspenso. Tem um jogador com características parecidas. Acho que o Cruzeiro vai nessa linha. E eu até fiz uma pesquisa sobre o novo jogador que o Cruzeiro está querendo, né, o Lucas. Ele começou a engrenar no futebol mexicano, jogador de 90 até muito forte. Acho que o Lacarmont passa a sensação aí que vai abusar muito da bola aérea com o time do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está ali no caminho certo. Essa questão de buscar jogadores que talvez não são tão conhecidos para nós aqui brasileiros, mas sim do treinador, é o Cruzeiro tentando acertar, porque aí já tem meio caminho andado. Se o treinador que o Cruzeiro contratou confia nele para a sequência da temporada, conhece o jogador e dá um aval, então alguma qualidade esse jogador deve ter. Acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Tem umas ou outras alternativas ali. Pode buscar alguns jogadores da categoria de base. Eu acho que o Cruzeiro está nesse caminho certo aí. Busca jogadores parecidos, pode assim mudar uma coisa ou outra dentro da partida para jogadores que o treinador realmente confia para a temporada. Em relação ao Lucas, é claro que eu tenho. Lucas de óleo, é claro que eu tenho um pouco de preocupação. Eu primeiro não o conheço. E quando eu googlei sobre os números, eu fui ao Transfer Market para entender os números dele de gols e tal. Ele tem dois gols nos últimos 15 jogos que ele disputou na Liga Mexicana. Eu acho pouco para um centroavante. Então, assim, se a ideia de fato é contratá-lo, acho que o Hernando trouxe com interesse, não chegou a dizer nada sobre propósito ou negociação em andamento. Mas se a ideia de fato é contratá-lo, eu não sei se talvez seria o melhor nome. O Dineno, que eu também não conhecia antes de vir ao Cruzeiro, eu também fui pesquisar e eu gostei do que eu vi. 60 gols em três temporadas, uma média de 20 gols por temporada. É isso que o Cruzeiro realmente precisava. Mas o Lucas é uma icógnita para mim. Ele vai ser o Lucas da última temporada, o Lucas de óleo da última temporada, que marcou dois gols em 15 jogos, ou melhor, dos últimos seis meses. Porque se for, eu acho que não serve para o Cruzeiro. Mas a gente tem que entender uma situação que tem acontecido no Cruzeiro, e de fato tem acontecido. O Valor falou isso muito bem, e eu tenho a mesma informação. O Cruzeiro tem conversado com uma infinidade de jogadores. O Cruzeiro abre conversas para entender. E não é abrir conversas de negociação, não. Ele abre conversas com quatro, cinco, seis jogadores para uma mesma posição. Como é que é? É tipo uma entrevista de emprego? Basicamente. Entrevista de emprego? Vou ficar pital. É até menos do que uma entrevista de emprego. Eu diria como perguntar o preço de algum produto. Exatamente. É como eu te ligar, se você vende um produto, eu te pergunto, E aí, Elton, quanto custa o tênis do Elton Weiss, que hoje é maravilhoso, inclusive? Sim. Estou nem olhando para ele, mas já vi que é maravilhoso. É maravilhoso. Então, quanto... Cruzeiro, por exemplo, conversou com o Marlon Freitas, do Botafogo, para tentar entender. Vai sair do Botafogo mesmo? Porque se sair, é um mundo que agrada. O Cruzeiro conversou com... Eu estou tentando lembrar algum nome aqui, recente, que o Cruzeiro chocou. O próprio Douglas Costa. O Douglas Costa é isso. É verdade. O Douglas Costa. O Alário. O Alário. O Alário. O Borré. O Cruzeiro faz trás de todos esses caras para tentar entender o que eles queriam. Beleza, é muito caro. Valeu. E segue o baile. O Cruzeiro tem feito isso sistematicamente. E tem feito isso desde o meio da temporada passada. Porque o Cruzeiro sabe da condição financeira que ele tem e como ele tem que chegar no mercado e abordar esses jogadores. porque para contratar um cara do nível do Romero, do nível do Dineno, você precisa chegar antes. Precisa chegar antes. Porque se você não chegar antes, chega o Vasco, que tem muito mais dinheiro hoje, uma condição financeira melhor, na verdade, e contrata. Chega o Inter e contrata. Chega o Grêmio e contrata. Então, o Cruzeiro tem se preparado para isso. Então, precisa entender primeiro se existe algum tipo de negociação. pelos números e única e exclusivamente pelos números, eu não apostaria. Mas, teve que dar também um voto de confiança ao Larcamont. Porque ele conhece o jogador. Melhor do que ninguém. Estava no México agora. Trabalhou no clube em que o jogador tem contrato, está vinculado. Ele estava emprestado a Pachuca, mas está vinculado. É isso, né? Isso. Está vinculado ao León. Então, ele sabe quem é o jogador. Me surpreende se for uma decisão dele. Até porque lá no México ele não utilizou. Ele emprestou para outro clube. Então, me surpreenderia. Não, é só importante dizer o seguinte. O Cruzeiro, desde... Ano passado. Para 2024, a gente tem que elogiar que o departamento está tendo criatividade. É o que a gente sempre cobrou, né? Não consegue contratar aqueles grandes nomes que têm um valor de mercado muito alto. E o Cruzeiro buscando alguns jogadores em mercados assim que não tem tanto o atrativo dos brasileiros. O campeonato, né? É mexicano. Buscou, por exemplo, o Arthur Gomes no campeonato português. O jogador que chegou ao Cruzeiro e está conseguindo render. É lógico que tem os seus erros. Mas acho que um ponto central disso aí é elogiar o departamento de futebol do Cruzeiro que está tentando se reinventar. Eu concordo muito na linha do valor. Acho que lá dentro do Cruzeiro hoje, lógico que eles podem chegar no treinador e falar olha, nós estamos olhando tal jogador. Te agrada? O treinador vai sinalizar que sim ou não. E eles vão falar, olha, a gente está querendo contratar. Então você vai ter que utilizá-lo. Mesmo ele falando que não. Acho que a diretora do Cruzeiro está aqui meio nessa linha aí. Então é isso, família. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Agora fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!